Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joelma e estou aqui para conhecermos mais uma cidade do mundo. Estão preparados? Pois é, hoje não vamos muito longe, pois a cidade que vamos conhecer está localizada aqui no Brasil e é essa cidade aqui ó. Olhem essa foto aqui. Conhecem? Não? Então venham comigo. Se vocês já conhecem, a gente vai conhecer e descobrir um monte de coisas sobre essa cidade. Mas antes, eu vou dar um tempinho para vocês se organizarem para fazer anotações no decorrer da aula. Então o que vocês vão precisar lá? De caneta ou lápis, uma folha branca ou o próprio caderno, tá? Vou dar um tempinho e a gente já volta. Prontinho, já pegaram os materiais? Então vamos lá conhecer a cidade? Essa cidade que nós vamos conhecer, ela está situada aqui ó. Conhecem esse mapa? É o mapa do nosso país, né? Então nós estamos aqui na região sul, aqui a região sudeste, centro-oeste e o norte. E a cidade que nós vamos conhecer, ela fica nesta região aqui ó, da cor amarela, o nordeste. E o estado que a gente vai conhecer está localizado aqui. Então vamos conhecer algumas curiosidades do estado primeiro para a gente descobrir qual é a cidade. E eu tenho algumas pistas para vocês. Vocês conhecem esses três nomes aqui ó? Olha, já viram a foto? Já ouviram falar? Eu vou falar quem são ó. Então esse é o João Baldo Ribeiro, aqui está o Jorge Amado e aqui está o Castro Alves. Já ouviram falar? Parabéns para quem já ouviu, porque eles são três nomes então da nossa literatura brasileira. E o que eles têm em comum? Nasceram no estado que a gente está tentando descobrir qual é. Tenho mais uma dica para vocês. E agora? Conhecem esse fruto aqui? Ó, tenho mais fotos. Já viram? Hum? Pois é, acertou quem disse que é o cacau. E quando falamos em cacau, lembramos de chocolate. Pois é. E sabem qual parte do cacau é utilizado na fabricação de chocolate? As sementes, que é a matéria-prima então do chocolate. Mas sabem por que eu estou falando do cacau? Pois é, porque o Brasil é o quarto maior produtor de cacau do mundo. E mais de 90% do cacau brasileiro é cultivado nesse estado que estamos tentando descobrir qual é. Já descobriram? Já sabem em qual estado a gente está falando? Pois é, não descobriram ainda? Então eu vou dar uma última dica e essa está muito fácil. Olha lá. Olhem esse mapa aqui. Então é o nosso mapa, né? O mapa do nosso Brasil, do nosso país. E olhem lá. Ele, esse estado, então, ele faz divisa com oito outros estados do Brasil. Oito. Então vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês no mapa e vocês vão tentar adivinhar qual é. Então olhem lá. Faz então divisa com Minas Gerais, com Espírito Santo, Goiás, Tocantins, Piauí, Pernambuco, Alagoas e o oitavo ali, Sergipe. Então de qual estado estamos falando? Estamos falando da Bahia. Então a gente já descobriu que o estado que a gente quer chegar ali é a Bahia. E a Bahia tem a costa mais extensa de todos os estados do Brasil, banhado pelo oceano Atlântico que fica aqui, né? E a Bahia é o quinto estado em extensão territorial e a sua população representa, então, a quarta maior do país. Ah, e uma curiosidade. Olhem aqui que eu tenho um outro mapa. A Bahia está localizada aqui, olha lá. E sabiam que ela ocupa uma área um pouco maior que a França? Ela é um pouquinho maior que a França. E a Bahia, então, é um estado. A França é um país europeu. Olhem que interessante. E nós somos um pouquinho lá. Então a Bahia é um pouquinho maior, então, em território do que a França. Agora que descobrimos o estado, vamos descobrir qual a cidade? A gente já sabe que a gente está falando do Nordeste, a gente já sabe que a gente está falando da Bahia. Mas qual será a cidade? É uma das cidades mais antigas do Brasil e ela foi fundada por colonizadores portugueses. Então essa é uma foto bem antiga lá dessa cidade. Olha lá que interessante. E essa cidade, ela faz aniversário junto com a nossa cidade aqui, sabiam? Ela faz aniversário no dia 29 de março. Porém, Curitiba é um pouquinho mais novinha. Tem mais, é um pouco mais de 300 anos. Enquanto essa cidade tem quase 500. E a última dica para vocês, para quem já assistiu, então, a aula que a gente fez lá sobre Brasília, vai conseguir descobrir a resposta agora. Agora, esta cidade foi a primeira capital do Brasil, no período lá de 1549 e 1763. Já descobriram? Pois é, então vamos lá. Lembram a foto que eu mostrei para vocês lá no comecinho? Então é essa foto e essa é a cidade que a gente estava tentando descobrir. Então, a gente vai, hoje, conhecer a cidade de Salvador. Olha lá. Então ela está localizada aqui nessa parte aqui do mapa da Bahia. E o tema da nossa aula de hoje, então, é cidades do mundo Salvador. E Salvador foi, então, olhem lá. Aqui eu tenho as duas fotos, a antiga que eu mostrei para vocês. E nós temos a foto atual. E a gente vai conhecer algumas coisas sobre essa cidade que é tão linda. Salvador foi a primeira sede, então, da administração do Brasil Colônia. Fundada lá no dia 29 de março de 1549, por Tomé de Souza. Aqui eu trouxe dois símbolos da cidade de Salvador. Uma delas, um símbolo, é a bandeira, composta, então, por um campo azul. Olha lá. Um campo azul. E sobreposta a ele está a pomba branca, carregando o ramo de oliveira. E outro símbolo, então, é o brasão, brasão da cidade de Salvador. E como na bandeira, ao centro do brasão, está uma pomba com três folhas no bico. Acima, uma coroa, como a gente vê aqui, né? Uma coroa composta por cinco torres que simboliza a cidade capital. Nas laterais, a presença, então, de dois golfinhos. Aqui a gente vê dois golfinhos que indicam que a cidade de Salvador se encontra à beira-mar. E é um porto marítimo. E, por fim, então, como vocês estão vendo aqui essas inscrições aqui na tela, elas querem dizer, elas significam, então, assim como ela, a pomba, retornou à arca. E, como eu mencionei, Salvador foi a primeira capital do Brasil. E para entender o porquê foi escolhida essa cidade, eu trouxe um vídeo para contar para vocês um pouquinho dessa história. Vamos assistir? Os portugueses chegaram no território da América em 1500, mas demoraram 30 anos para ocupar a região. Chamamos este período de pré-colonial, quando os portugueses construíram feitorias para auxiliar na extração de pau-brasil. O pau-brasil era recolhido e embarcado por indígenas, e alguns portugueses que foram deixados aqui como degredados. Como não era preciso plantá-lo, não deu origem a uma povoação efetiva. Explorado de forma predatória, as árvores de pau-brasil próximas do litoral desapareceram na década de 1520. Neste período, várias expedições foram organizadas para reconhecer a costa brasileira e combater os piratas franceses. Demendo que eles se instalassem por aqui, Portugal começa a ocupar a terra e, assim, garantir sua posse. As capitanias hereditárias foram criadas em 1534, pois a coroa portuguesa não tinha condições de povoar um território tão grande. Por isso, grandes extensões de terra eram doadas a nobres que recebiam o título de capitães donatários, através da carta de doação que garantia a posse, e do foral, documento que regulariza as obrigações e direitos em relação ao rei. Eles deveriam fundar vilas, defender o território e explorá-lo economicamente com seus próprios recursos. No entanto, as terras não poderiam ser vendidas, somente herdadas. Das 15 capitanias doadas, as únicas que deram certo foram São Vicente e Pernambuco. O primeiro capitão donatário a chegar no Brasil foi Martim Afonso de Souza. Ele fundou a Vila de São Vicente e ali instalou um engenho para a produção de açúcar. O local também acabou se tornando um importante entreposto de venda de mão de obra escrava, indígena e africana. A capitania de Pernambuco, liderada por Duarte Coelho, floresceu graças à implantação de engenhos e do comércio de indígenas e negros escravizados. O sistema de capitanias hereditárias, porém, fracassou. As terras eram muito extensas e os donatários não recebiam nenhuma ajuda financeira ou militar por parte da coroa. Os ataques indígenas eram constantes e a produção do açúcar só era rentável a longo prazo. Por isso, o governo português resolveu mudar o sistema administrativo da colônia. A metrópole substituiu o sistema de capitanias hereditárias pelo governo geral. Em 1548, o objetivo era centralizar a administração colonial. O primeiro governador geral foi Tomé de Souza, que governou de 1549 a 1553. Suas tarefas eram promover o povoamento das terras, propagar a fé católica, defender o território dos ataques dos corsários, entre outras funções. De 1580 a 1640, ocorreu uma mudança administrativa na própria metrópole. Portugal e todas as suas possessões ficaram sob a coroa da Espanha, período conhecido como União Ibérica. Em 1621, sob o domínio espanhol, o Brasil foi dividido em dois estados, o Estado do Maranhão e o Estado do Brasil. Essa divisão durou até 1664, quando o Marquês do Pombal decretou sua unificação. As principais atividades econômicas no período colonial foram as plantações de cana-de-açúcar, o comércio de pessoas escravizadas e a extração do ouro. Atividades como a criação de gado, o cultivo de algodão e de tabaco também foram desenvolvidas. A produção do açúcar foi escolhida porque era um produto bastante procurado na Europa naquele momento. Portugal possuía experiência no plantio de cana e na produção e comercialização de açúcar. Por volta de 1440, as colônias portuguesas de Açores e Madeira abasteciam a metrópole e ainda exportavam para a Europa. As primeiras mudas de cana-de-açúcar foram trazidas da Ilha da Madeira na expedição de Martim Afonso de Souza. As plantações ocupavam grandes extensões de terra e para realizar este trabalho tão intenso, era preciso uma enorme quantidade de mão de obra. Foi no Nordeste que a atividade açucareira desenvolveu-se, principalmente nas capitanias de Pernambuco e da Bahia. Nos séculos XVI e XVII, estas regiões tornaram-se o centro da vida social, política e econômica do Brasil. A fim de incrementar o comércio de pessoas que já era explorado pelos europeus na África, a mão de obra negra escrava foi a escolhida. Então, começou um intenso comércio de pessoas escravizadas entre Brasil e Angola. Extração do ouro Jazidas de ouro foram descobertas em Minas Gerais no final do século XVII. A fim de explorá-las, os terrenos eram doados pelo governo colonial e divididos em forma de lavras. Ao longo do século XVIII, ocorreu uma grande afluência de pessoas e mercadorias nessas regiões citadas. Várias cidades, como Vila Rica, atual Ouro Preto, surgiram e se encheram de casas e igrejas ricamente decoradas. Com o estabelecimento da exploração aurífera, essa atividade passou a ser a mais lucrativa na colônia. Por isso, para assegurar a fiscalização das regiões de mineração, a capital colonial foi transferida de Salvador para o Rio de Janeiro. Muito bacana entender como foi a chegada dos portugueses ao Brasil, não é mesmo? A instalação das capitanias hereditárias e até mesmo a escolha de Salvador para ser a sede da administração pública do Brasil. Tendo como primeiro governo, governador geral do Brasil, o político, então, olhem lá na tela de vocês aí, esse, então, é o político português Tomé de Souza, que foi o primeiro governador geral do Brasil, sob as ordens do rei de Portugal. E essa história tem muitos detalhes importantes e que, se observarmos ainda hoje, vivemos sob a influência de decisões tomadas lá atrás no período do Brasil colonial. É, pois é. E por volta de 214 anos, Salvador, então, foi a capital do Brasil, onde a cidade foi palco de decisões muito importantes tomadas pela coroa portuguesa para sua colônia. E a primeira capital do Brasil, além de ter muita história para contar, é rica em belezas naturais e culturais. E agora, eu tenho uma perguntinha para vocês. Quem nasce em Salvador é? Hum, já pensaram nessa pergunta aí? Pois é. Quem nasce em Salvador é soteropolitano. E a palavra soteropolitano tem origem grega, da palavra soterópolis. Soter significa Salvador e poli significa cidade, então, cidade de Salvador. E da junção, então, destas duas palavras surge o termo que define quem nasce na capital baiana, soteropolitano. E para começar a contar algumas curiosidades dessa cidade para vocês, eu trouxe um outro vídeo que é muito bacana. Prestem atenção nos detalhes. Pedro, essas peças são tão lindas, né? É. Os portugueses vieram para cá e a igreja católica veio junto. E muitas dessas obras de arte foram feitas com o ouro que eles encontraram aqui. Ó. Uma réplica do mapa de 1549 da fundação de Salvador. Uhum. Você sabia que praticamente tudo isso aqui era mar e a cidade de baixo era uma única rua? Sério? Nós estamos nesse pontinho aqui, ó. Aqui. Essa baía de todos os santos é mesmo linda, viu, Ju? É mesmo. E o Forte São Marcelo me fez lembrar daquela aula de patrimônio que a gente teve no Forte São Doutor da Barra, lembra? Ah, sim, lembro. Aqui onde hoje é a Barra era a Vila do Pereira, antes mesmo da fundação de Salvador. Oxe, do tempo que Pereira Coutinho foi donatário dessas terras. Velho, olha que legal esse canhão, Pedro. Com esse aqui é das antigas. Um dos muitos que vieram com os portugueses. E quando os franceses e os holandeses tentavam invadir a cidade, ó. Bum! Com fortes igrejas, Salvador foi começando a se inventar. De um lado a espada, do outro a cruz. Embaixo o mar, em cima a terra. Cidade baixa e cidade alta, ligadas pelos planos inclinados e pela levada à lacerda. Mas nem sempre foi assim. A ligação entre as duas partes da cidade no século XVI era feita no longo de animais ou em liteiras carregadas pelos escravos. Só no século XVII, os jesuítas carmelitas e beneditinos construíram as primeiras rampas que deram origem aos planos inclinados. Ainda no século XVI, com a construção de igrejas, prédios públicos e fortes, Salvador se tornou uma cidade fortaleza, com ampla influência administrativa e política, sobre as outras capitanias. Nos governos de Duarte da Costa e Mendesá, a conquista do território significou na prática o massacre da população dos Tupinambás. Com o passar do tempo, Salvador se tornou um grande entreposto comercial. Aqui se produzia cana-de-açúcar, tabaco, madeira, algodão e couro. Em 1763, quando a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, a população em Salvador já passava de 30 mil habitantes. Tomé de Sousa, quando desembarcou, ele pegou a imagem de Nossa Senhora da Conceição, que era a imagem que era trazida no seu navio, e fez uma pequena capelinha. Tanto que ela se chama Conceição da Praia, porque ela estava na praia, literalmente, numa igreja bem menor do que essa. Essa que nós temos aí agora é uma construção do século XVIII, meados do século XVIII, em que ela foi muito ampliada, mas ela era bem menorzinha e era aí. E tudo como chegava por mar, na realidade, eles tiveram o porto antes de construir a própria cidade. Então, a cidade baixa, eu diria que começou antes. e depois é que eles construíram a cidade fortificada em cima e construíram o guindaste para levar as coisas de cima para baixo e as ladeiras. É muito bom saber sobre a história dos primeiros traçados de Salvador, não é? Bacana esse vídeo, não é mesmo? E eu separei algumas palavras que eles disseram ali durante o vídeo e algumas, olhem lá, ó. Cidade alta e cidade baixa, Tupinambás. Lembram quem foram aos Tupinambás? Eles falaram que eram os habitantes originários daquele território, ou seja, do território ali da Bahia de Salvador. Outra, capital, então a primeira capital do Brasil, as igrejas, né, que tem, a gente vai falar um pouquinho mais ali sobre alguns espaços que são bem culturais e que fazem parte lá do período colonial. Os fortes, a gente vai falar um pouquinho sobre. Nós temos o elevador Lacerda e, então, a fundação de Salvador. Todas essas palavras foram faladas ali no vídeo e a gente vai ver algumas delas agora no decorrer da nossa aula. E olha que interessante, Salvador tem a cidade alta e a cidade baixa. E isso, olha lá, foi pensado estrategicamente pelo governo português, pois a parte alta era utilizada como a fortaleza. Muito interessante, né? E essa fortaleza, então, ela servia para a defesa e proteção, enquanto que lá embaixo existia o porto, onde chegavam as pessoas e as mercadorias. E as pessoas, então, elas precisavam transitar entre uma e outra e ir a outros lugares também. E o transporte era feito no lombo de animais ou em liteiras, como foi mencionado lá no vídeo. Trouxe até uma foto para mostrar para vocês aqui, ó. Então, essa é uma liteira e ela é uma cadeirinha portátil coberta, acho que vocês já devem ter visto em filmes, em algumas novelas mais antigas, aparece a liteira. E ela é uma cadeirinha portátil coberta e fechada, sustentada por meio de dois varais compridos que assentam sobre dois animais ou até duas pessoas, colocadas, então, uma adiante e uma atrás. Depois, vieram os guindastes para facilitar, então, a vida da população. Até que o projeto visionário do empresário baiano Antônio de Lacerda de construir um elevador para facilitar o transporte dessas mercadorias e até das pessoas. Então, seu irmão, Augusto Lacerda, foi o engenheiro da obra que iniciou lá por volta de 1869 e em dezembro de 1873 foi inaugurado, então, o elevador Lacerda. É o primeiro elevador urbano do mundo, possui pouco mais de 70 metros de altura e ele faz, então, a ligação, olhem lá, trouxe para vocês a foto. Ele faz a ligação entre a Praça Visconde de Cairu, que está aqui, né? Então, essa é a praça. Olha, nessa foto a gente consegue ver o elevador, ó. E, lá em cima, então, a Praça Tomé, Tomé de Souza. Olhem lá, praça. Então, o elevador faz a ligação entre as duas praças. E o elevador funcionou por mais de 60 anos no formato original. E olha que interessante. Lá, quando ele foi construído, então, no formato original, as pessoas eram pesadas individualmente. Pense o trabalho. Todo mundo que chegava para pegar o elevador tinha que se pesar. alguém tinha que calcular ali o peso de todo mundo que queria subir no elevador e até atingir, então, o limite máximo porque era um modo de segurança, então, para não haver acidentes. E devia demorar, né, gente? E o elevador, ele leva em torno de 30 segundos para subir e descer e transitam por eles muitas pessoas durante o dia. entre os moradores e até turistas. E o elevador era chamado, então, a princípio de elevador hidráulico da Conceição ou elevador parafuso. Depois, passou, então, a levar o sobrenome do seu idealizador, Lacerda, de Antônio Lacerda. Além de ligar, então, a parte baixa da parte alta, a cidade é... a ideia era facilitar o transporte para o sul, sentido em que a cidade estava se expandindo, articulando, então, o equipamento com as linhas de bonde. Interessante isso, né? E o monumento, então, foi tombado em 7 de dezembro de 2006 pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM. E funciona até hoje? O elevador Lacerda, então, é vizinho de um outro queridinho lá de Salvador, o Mercado Modelo, que hoje funciona como um mercado mais de artesanato, né? Olhem lá. Nós temos a foto aqui. Situado no bairro do Comércio, uma das zonas comerciais mais antigas de Salvador. o Mercado Modelo está diante da Bahia de Todos os Santos. A gente olha aqui, né? O Mercado Modelo, aqui a Bahia e lembram lá no vídeo que tinha o Forte de São Marcelo? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, sobre esse Forte, lá no finalzinho da nossa aula. Mas, então, aqui está o Mercado Modelo e a Bahia de Todos os Santos. E esse Mercado Modelo de hoje não é original, pois o original foi inaugurado lá em 1912, numa área em frente ao elevador Lacerda. Era o principal centro de abastecimento da cidade e logo ele se tornou um ponto de encontro da cidade. Mas, ele sofreu quatro incêndios e o último incêndio aconteceu em 1969, sendo esse o destruidor do mercado que foi transferido então para o local que ele está hoje. E sabiam que o mercado já recebeu visitantes ilustres? Entre eles, olha lá quem? A Rainha Elizabeth, a Rainha da Inglaterra. Olha lá, nós temos duas fotos aqui, então, aqui é ela chegando ali, né? E aqui é a foto do carro mais próximo, então, a foto dela. sim, ela visitou lá o mercado modelo em 1968, o ano em que ela veio para o Brasil e ela fez, então, uma visita ao mercado. E ela foi presenteada com uma penca de balangandãs. Já ouviram falar? Balangandãs? Balangandãs de prata. É um acessório dos mais variados tipos e formatos. Figa, fruto, animal. e olhem lá, então, ela passeando aqui pelo mercado e essa penca que ela ganhou, ela se prende, então, em uma penca mesmo usado como decoração, colar, pulseira, joia, bijuteria, parecido com essa aqui da foto, ó. Mostrar para vocês. Então, nós temos uma foto aqui, isso aqui seria um balangandã e aqui ela foi presenteada, então, com um balangandã de prata. Olha lá. E a réplica do artefato passou, então, a ser procurada por todos os visitantes que queriam um balangandã igual a da rainha. Além da rainha, outras personalidades visitaram o mercado modelo, como essas que nós vemos aqui na foto. Olha lá, várias pessoas, Pablo Neruda, o Érico Veríssimo, Jean Paul Sartre, a Simone de Beauvoir. Olha lá. Todas essas pessoas, então, já passaram ali pelo mercado. Agora, vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Centro Histórico de Salvador. Estão composto por ruas e monumentos arquitetônicos da época lá do Brasil Colônia. No terreiro de Jesus está a primeira faculdade de medicina do Brasil, pertencente à Universidade da Bahia. Olhem lá. E foi criada, então, em 18 de fevereiro de 1808. Lembram dessa data? É, por influência do médico pernambucano, Correia Picanço, logo após a chegada de Dom João VI ao país. E pela faculdade, passaram diversos nomes da ciência e a instituição foi de suma importância em diversos momentos históricos do Brasil, possuindo destaque, então, no cenário científico e cultural baiano e brasileiro. E foi lá, olha que interessante isso, foi lá que se formou Rita Lobo Velho Lopes. E olha que interessante, foi lá que se formou essa moça aqui, Rita Lobato Velho Lopes, a primeira mulher a receber o diploma de medicina no Brasil. Olha que interessante. E agora, a gente vai dar um pulinho na Praça da Sé de Salvador. E nesse local, olhem lá, está o Monumento da Cruz Caída. Ali, era onde ficava a Igreja da Sé, que foi demolida para a passagem do Bom de 1933. Inaugurada, então, em 1999, a Cruz Caída faz homenagem, então, ao desaparecimento da antiga Igreja da Sé. O monumento foi construído pelo artista baiano Mário Cravo Júnior. E ela tem 12 metros de altura e faz referências plásticas à grandeza e à monumentalidade arquitetônica da antiga Igreja da Sé. Entre o terreiro de Jesus e a Praça da Sé está o Museu do Carnaval. Olha que interessante. Tem um museu lá destinado ao Carnaval. Então, o que ele traz para a gente de novidade? Ele tenta, então, contar e documentar a história de uma das maiores festas de rua do planeta. além de livros, imagens e documentos históricos, o espaço conta com roupas, instrumentos doados por celebridades que já participaram na festa, maquetes que parecem ganhar vida com jogo de luzes e vídeos, depoimento de artistas e olha que legal, até dois cinemas que ensinam os visitantes lá, os turistas que chegam, os visitantes chegam lá, eles têm a oportunidade, de se caracterizar e dançar ao som dos verdadeiros hinos lá da folia. E ainda há no subsolo um espaço dedicado para as pesquisas mais profundas e um terraço para eventos acústicos de onde a vista da Bahia é muito inspiradora. agora nós vamos conhecer a Casa do Bênin. Olhem lá. Essa é a Casa do Bênin, a fachada ali. A Casa do Bênin, ela foi inaugurada em 1988 e foi reaberta após uma reforma em dezembro de 2014. A Casa do Bênin resultou, então, do intercâmbio entre a Bahia e o país africano Bênin. E através da cidade de Cotonou, a cidade de Cotonou, então, que foi feito esse intercâmbio. Chegou-se a projetar também uma casa da Bahia do Bênin lá no Bênin, mas o projeto não saiu do papel. E por que esse espaço, então, é tão importante e merece um cantinho ali em Salvador? Pois é, ele abriga, como a gente vê nas imagens aqui, olha lá, essa imagem é muito interessante porque ele abriga uma coleção de objetos e obras de arte dessa parte da África, de onde veio a maioria das pessoas que povoaram, então, o recôncavo baiano. E olha que interessante, eu trouxe uma foto para vocês do mapa. Então, a Bahia está aqui, né, e aqui é o país de Bênin. E a casa do Bênin tem a assinatura da arquiteta ítalo-brasileira Lina Bobardi, que é essa aqui da foto, que também projetou outros edifícios importantes na cidade, como ali, o Museu de Arte Moderna e o Teatro Gregório de Matos. E a maior parte do acervo, então, foi colecionada pelo antropólogo e fotógrafo francês Pierre Werger, que em suas andanças pelo continente africano, olha que legal, esse é o Pierre. nas andanças dele, então, pelo país africano, ele conseguiu captar algumas imagens bem interessantes. E o espaço, o espaço abriga também a exposição temporária dele, né, que faz, então, a captura ali das imagens do país africano. E ainda no centro histórico, olhem que interessante, está o Pelourinho, a região tem uma vista privilegiada da Baía de Todos os Santos. Olha lá, então, às vezes a gente pesquisa algumas imagens lá de Salvador e aparecem essas fotos aqui, então, essa é uma imagem do Pelourinho. E o Pelourinho, então, além das construções históricas erguidas antes, durante e após a fundação da cidade de Salvador, lá no dia 29 de março de 1549, ele conta com um conjunto arquitetônico tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico. Lembra que eu falei já anteriormente sobre o IPHAN? Pois é, e ele, então, é declarado como Patrimônio Mundial da Unesco. O Pelourinho é um dos maiores conjuntos urbânicos do período barroco no mundo. Estão alguns dos principais dos casarões, palacetes e templos católicos decorados com muitos quilos de ouro em pó. Olhem lá, eu trouxe até uma foto para vocês para mostrar de uma das igrejas, que é a Igreja do Convento de São Francisco. Então, olhem lá, esse dourado aqui é isso mesmo, é o ouro em pó que foi utilizado na decoração então, dessa igreja. E no centro histórico, é possível visitar ainda museus, como o Museu da Misericórdia, onde está a cadeira, olha lá que interessante, esse é o Museu da Misericórdia, onde está a cadeira que foi feita exclusivamente para a visita de Dom Pedro II em 1859. Então, aqui, se a gente olhar na foto ali, aqui está a cadeira que foi feita especialmente para Dom Pedro II. E além disso, é possível conhecer, o artesanato, a gastronomia da cidade, curtir o ensaio da banda Holodum. E por falar em Holodum, nesse local, lá no dia 10 de fevereiro de 1996, aos sons do batuque, que Michael Jackson, lembra? Já viram essa reportagem? Olha lá, está aqui o artista americano, cantou para a multidão que foi ao Pelourinho. Então, aqui está a casa do Holodum, e aqui está o Michael Jackson, então, gravando ali um clipe, cantando suas músicas lá em Salvador. E hoje, o Pelourinho é um local de muita cultura, arte e união. E tem uma programação de eventos lá, preparados pela própria prefeitura, mas nem sempre foi assim. Sabiam? Pois é, o Pelourinho era um instrumento de punição, era um local, então, de instrumento de punição pelos portugueses nas cidades aqui do Brasil. E o Pelourinho de Salvador foi instalado lá no século XVI com a fundação da cidade. Inicialmente, ele localizava-se na Praça Municipal, atual Praça Tomé de Souza. depois, ele foi transferido para o terreiro de Jesus e em 1807 foi instalado no atual Largo do Pelourinho, que até hoje, então, ele está, é esse o local que a gente visita quando a gente vai para Salvador. E esse tipo de punição que existia lá atrás foi extinto, então, aí, depois dessa última instalação, há cerca de 30 anos depois. Então, agora, nós vamos sair do Centro Histórico de Salvador e vamos para o bairro do Rio Vermelho, no cantinho de Jorge Amado. Lembra que eu falei dele no início da aula? Então, ele é um escritor brasileiro conhecido em vários países do mundo, olha lá, traduzido em 49 idiomas. E a casa conhecida como Casa do Rio Vermelho é a casa onde ele viveu ao lado, então, da sua esposa, a escritora também, Zélia Gattay. Os dois ali na foto. E já se tornou um dos locais mais frequentados e concorridos para a visitação de museus aí do país. E os espaços são temáticos, mantendo sempre as características originais e o rico acervo de documentos importantes, como cartas, então, na época eles escreviam muitas cartas, tanto ele quanto a Zélia e até para o escritor lá, Pablo Neruda, eles faziam troca de cartas. E aqui a gente tem, então, os espaços temáticos ali que contam um pouquinho da história de vida dele, né? O local recebe visitantes do mundo todo e embaixo da mangueira, então, aqui está a mangueira e aqui foram guardadas as cinzas dos dois escritores. Então, esse local ali está eternizado do Jorge Amado e da Zélia Gatai. Agora, nós vamos conhecer algumas construções muito importantes e interessantes da cidade de Salvador. Vamos lá? são os fortes. Lembra o que eu falei no comecinho? Os fortes e faróis que foram criados pela necessidade de proteger a cidade e que o primeiro objetivo colonizatório dos portugueses era assegurar, então, a soberania sobre o território recém descoberto aí. E quando Tomé de Souza desembarcou em Salvador em 1549 no bairro da Barra para fundar a cidade e instalar ali o primeiro governo geral do Brasil, o local foi conhecido, então, ficou conhecido como o marco da fundação da cidade, como a gente vê aqui na foto. Então, essa é uma foto mais de longe do espaço, né? Aqui, a gente olha aqui, esse espaço é esse aqui, que é, então, ficou marcado como o marco da fundação de Salvador. E ele, até hoje, então, esse monumento que vemos na foto, se a gente visitar a cidade, a gente encontra esse monumento lá. E logo ali, ao lado, como vemos na foto, olhem lá que interessante, fica o famoso forte do farol da Barra, que é aqui, ó. Lembram aquela primeira foto que eu mostrei de Salvador? Aparece, né? Ele ali. E dentro do forte tem a mais antiga edificação militar do Brasil e cuja construção data de 1534, antes mesmo da fundação da cidade. Nela, hoje, está instalado o Museu Náutico da Bahia, que reúne um acervo de achados arqueológicos submarinos, instrumentos de navegação e sinalização náutica, maquetes, olhem lá. aqui, então, o Museu Náutico da Bahia, olhem lá. Miniaturas de embarcações e variadas origens e uma mostra permanente relativa à geografia, história, antropologia e cultura da Bahia de todos os santos. Além do forte do farol da Barra, também há outros como o forte de Santa Maria e olha lá que interessante, então, se a gente olhar as imagens aqui, ó, nas paredes do forte, a gente vê, então, fotos e projeções do fotógrafo Pierre Werger. Lembra que eu falei dele lá no comecinho? O mesmo artista da casa do Benin. E olha lá, nós temos, então, outros fortes. O forte de São Diogo, o forte de Nossa Senhora de Montserrat e o forte de São Marcelo. Lembra que eu falei pra vocês dele lá no comecinho? Então, esse foi citado lá no vídeo, ele tem um formato arredondado sobre as águas azuis do mar. O forte de São Marcelo é um cartão postal cheio de charme, apelidado, inclusive, pelo escritor Jorge Amado como um umbigo da Bahia. Olha lá que legal! e essa então foi a videoaula sobre Salvador e espero que vocês tenham gostado e tenham conhecido um pouco mais e tenham ficado curiosos pra conhecer mais sobre essa cidade. Espero que fiquem bem, um grande abraço e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!